Música Música Tem que me evitá-lo e não conseguiu testar. Mas nume opo será e não conseguiu? Melhor que uma boa vida. uma vete, nossa Δiana vai ter que fazer isso. Agora, vamos lá e vamos, vamos a melhorar tudo. Vamos lá, vamos lá e vamos para fazer isso. Vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ou vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos fazer o que o que é que aprendeu, às vezes a gente vai traçar um e eu comprei a norma que foi a pessoa funda Com generation e te advogá-te a pessoa com adultos de Bali. E por isso, quando a gente viva lá na danhava, ele fala, eles também eles não têm loro dinheiro. E eles ficam com os aló, e os Paraíso como colunos, ele fica por que a gente, mas e aboard de fazer isso senão, sem man inflation, mas então sim, a começa na Crypto. lupa no estado da terra. Para mais que isso seria bom. Sim. Agora temos que fazer assim. Então, você consegue ouvir uma... Mais sim. Lá é que vai fazer em novembro. Mais na novembro. Mas eu sei que nós vamos fazer uma... Mas assim você consegue ouvir a pedra. Muita a pedra o nosso trabalho. A maioria, quando você faz isso... Como você faz esse caminho a cada um. E aí... Nossa, vamos lá, vamos lá. E aí, com a pedra. Agora, você faz isso. O que sou eu? As cartas do seu direito são oferecidas de bolic", mas também o seu dinheiro para pagar. O que está sendo feito de bolic, nós precisamos vender o que nós temos. Outra coisa que nós temos os cerdos de... Nós temos de pagar o dinheiro para pagar o dinheiro, mas o dinheiro. Mas custa um dinheiro hoje para nós, todos nós dispôholde nos cerdos. É, as cartas do meu direito, agora ainda nos aplicam a fã. quando podemos fazer uma pesquisaã de edificia, não podemos não conseguir fazer nada, porque pensarmos o seu clienteischen. Quando você fizer um amigo dele, você morrava depois de ver o meu amigo. Porque o seu cliente mostra uma pesquisaã de edificiais. Quando você vê uma pesquisa, daí você vê uma pesquisa que tem uma pesquisa para fazer. Não, 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 não. Eu não sei se tem o que está. Eu não sei se mesmo. Eu não sei se você está. Eu sou a que ela gosta de cumprida. Ele é13, o grupo de indivíduo Ele olha manda como se fez E quero usar ele Ele Frasca de tal Aí Um Ele eis Ele não, parece este Ele foi Ele 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 ра Y cia Ele Não Ele Sim, não é o que ele já faz. Aí quando eu quero falar sobre isso, o que eu quero falar com a polêmica? Você quer falar com a polêmica? Não é? Eu quero falar com a polêmica. Quem você quer falar? Não é? Ele tem que falar com a polêmica, Sim, eu quero falar aqui. Como as pessoas distressas de gente masculina, ela chega com 200 anos Mãe.. Quando ela dá um pouco unsafe Tem que fazer essa informação Todas pessoas estão Não é um pouco usado Eu não perdoe ela. Eu perdoe ela e a tua mãe. Eu perdoe ela. Eu perdoe ela e a tua mãe. Que solos vamos nos levar. Na minha mãe vai estar aqui demais. Eu congelava. Já tava no abenço. Que solos mais nadar. Eu me perdoe ela para você. Eu perdoe ela por vocês. Mas eu não perdoe ela, mas eu perdoe ela. Eu perdoe ela. Então, a gente, o que quer dizer, a gente que tem um milagre de sal, E aí? O que faz o aloço? A gente tem que fazer um milagre de sal e atitude. E aí? Eu vou fazer isso. A gente não faz o que tem dois milagre. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabe, vamos lá. Eu não consigo fazer isso, eu faço o serviço, eu faço o serviço, aí eu vou fazer isso. Depois eu fiz a minha família, eu estou falando de um cabelo, eu fui francamente me cheguei lá pra baixo, eu não consigo fazer isso. Eu fiz meu mamá e me desmaria da vida cozinheca, eu fui vendo o 중에i falapetão com a companhia, e meus amigos te conheço, sói, não sei. Eu não sei se navegar, sem, nem só me encontrar, Não, não, não. Você não está com isso. Sim, mas estamos fazendo na minha vida aqui em um alfão. Sim. Já não está com o trabalho. Como? Já não está com o trabalho. 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 Isso é só com o trabalho. Não está com o trabalho. Mas os caras sonham perto de outro governo. Mas as crianças, ela tinha feito para lá. Então, mostramam as crianças. Mas as crianças, os caras de salis. E a cidade favelas, as crianças são, os caras de pessoas são amigas. Ah, vocês lembram desse nome? Aí vão lá e eles vão tomar seus bairros. Mas eles vão salvar alguns bairros. E então... Os bairros vão encontrar algumas coisas, eles são jogados ali e eles vão pagar uns. Aqui eles não se podem pagar que eu não estavam. Apenas como eles não estavam fazendo e eu, eles estavam fazendo isso aqui no Brasil. Mesmo que vocês não vão pagar, não é muito bom ae, ae, ae ae, ae, ae 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 Ele dizia, ''Se sabe que é tudo isso.'' Ele dizia, ''Mira, é tudo isso?" Ele dizia, ''Semir o povo, é tudo isso CHEF, ''Há, há há há'' Ele dizia o povo, ''Mira a pedaço porque não tem mais tchau seu tempo?'' Ele dizia, ''Tia ! ... você tem mais tempo e via o outro." Ele dizia, ''Malo, não faz respeito'' Mas eu saino de todas as pessoas, eu não sei, mas eu vejo mais a serkon assim. Do que nós aumentamos? Nós começamos a fazer o queijo aqui e as fãs são lindos que nós nos tornamos a uma opção com o Conselho e nós começamos para fazer, nós vamos fazer a seca e estamos fazendo nos livros mas então nós temos estamos nós島 e se estou no Conselho a seca de San Marcos e nós vamos a seca de San Marcos é o nosso e nós vamos para nós eu não vou ver lá em cima da água water to my tomate to what you're why a voice out of the aisle to call it a mcua e o pay for a matem a way for ice cover a auto to a maha e a maroto monial samanga lauto um animal to tour all of fire pay a lia somalera so yeah let's i am a let's i am a today at the last Isso é isso. Então eu tenho que dizer isso. Isso? Por quê? Por que. Por que? Por que? Por que? Porque isso? Por que eu aкуro o seu? Por que eu tenho aqui? Por que eu vou fazer aqui no meu lado? Eu vou lá para nos fazer sobre o fator de comer Não sei para vocês Eu vou lá loco Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá o leilo que eu já falei Ele vai lá o leito, ele vai lá O que você sabe Você vai lá Eu vou lá lhe voando Eu estou lá Eu vou lá o leilo é só Eu vou lá Ele melefa atu ala oloo Adhia melefa atu ulu luna maafufawu Dia ae Elefa atu alfa masino na asamo Falumutai Eke maangalo ya ii Sape laelvama lea kua ii Oofa maangalo Ae Boto lua a titeli maitana to ee Boiola Ae 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 Eo Ae 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 Mulia tolngan Ae Ae Malo o alem Ae Ae Yaa Ae 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 ... ... ou falo, ou falo papo, ou falo lili, e, como? Como a querer amém? Então, quem mas é o estima, não tem nada de mimar. Aos contos que o povo faz muito soon. O seu pai exalcem, como o pai falam. Eleva muito. Eleva a sua companhia. Eleva-se com isso. Eleva sua companhia. Então, ele poderia ficar aí. Por quê? E você PSA. Seguindo chamada do povo em casa. Quem disse? Amém... Amém... para vocês. Atua. Por que você vai ter o seu filho? A sua mãe é a sua família. A mãe é a sua mãe. A mãe é a sua mãe, a mãe é a sua mãe. A mãe é a mãe, a mãe é a sua mãe. A mãe é a sua mãe. A mãe é a mãe. Muito obrigado. Então, o que você quer dizer? e a letalidade e o meio e a letalidade e o pai e o pai e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a Não, 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 não. Então dão l Presidente se atu�amos com as suas inquietções o senhor que você conhece a cav droit quando eu tenho outro filho dentro de mim o senhor que já vai aprim sempre nos meus腱os então então eu tenho na sua irmã a fazer também Quando vocês precisaram de lavagem para você? Quando vocês precisaram de lavagem para você? Podem fazer em lavagem para você. Quando vocês precisaram de lavagem, não sabemos se não são só vocês. Mas tudo é bom, não deve fazer uma cables. E isa depois ele não vai lá meu alfile, mas todos eles vão vão vir lá meus assalas e vão vir lá. Ele vai se for no fogão, aí ele vai vir lá. Ele vai vir lá. Quando ele vai, ele vai vir lá e ele vai vir lá para mim. Agora o meu filho do meu filho ele foi vir lá ali. Ele vai vir lá. Outro mas as pessoas não estão entendendo o mesmo, e não estão entendendo o mesmo, essas pessoas não estão entendendo o mesmo, está tendo o mesmo, vamos ali e vai um a i i Eu não sei se que você está fazendo isso, mas eu não sei se que você está fazendo isso. e quando tu não quer queira ser jogador e ele não quer queira ser jogador a gente que ele não quer ver que estava ainda ele não quer uma cidade e a gente se olhou e teima ou a vela e a gente faz a garra com a camada que você fala de forma que o negócio ele não quer fazer uma coisa a gente não quer fazer uma coisa se a gente não quer fazer em pum ahhh ahhh Fazia eles à ele o Tolma Tua uum E a lá vai lá pefaílão a pelefélão Ia Mas não é igual a casa Ahhh Que se eleva o mojo faílão Ia Fá malu, sim, pastimule pô Ahhh Fata a leitura que ele me separa Se lau Channing Ahhh Se lau uma nova Fata a leitura Ta unha unha que a gente Fá pavoi a Te sa leitura Na rispili Ma foe Eric Ma resa lem-kem mas foi ea se avalua, mas não foi faltua, mas foi o seu nga ali, foi fato, ah, ai tono, ah, fatela, ah, fatela. Mareza Lemken, ea, mas foi tal, fila, moa nascele, tinei, ea, o, rolofietele, ea, ea, maise, o, tausivantele, langa aia, fatela fatu lideita, ea, amosa, robertson fatela fatu lideita, ea, male, tutele, o, tatu, paanga, lea, o, ba, o, ba, o, ba, o ba, o, fatela, uga lideita, ea, Mareza, ah, aveu lela, ea, fapefoi aveu lela ala vasi, fatela fatu lideita, ea, toa, prao, tania, fiinau, ea, amase, o, poeloa, situ, ngasu, msani, ai, poongasu, msani, ai, ah, Totelele, tato, paanga, lideita, ea, fatela fatu lideita, ea, mafutomai, fatela fatua lideita, ea, mafutomai, fatela fatua lideita, ea, mafutomai, Colorado, Colorado Springs, ea, america, ah, kia, al, mea, mafutomai, ca, al, peka, ah, ea, si, leo, poeloa situ, mafutomai, texas, ea, ii, fatela fatu, neta, ea, ah, ea, mafutomai, se, oriana, ah, ea, leo, poeta, mafutomai, texas, maa, imi, ah, ca, al, maitomai, texas, poeloa situ, Totelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Então, vamos lá, vamos lá. é a fataleza ah 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 malole soifu manuia malo foi lema very 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 killy malo fofo asa tessa cai lupes a jito ifu po ya copo ya totela tole um after my pina night e t fatale fatu malole lema Tuo que eu ia ter faze toda essa casa. O que é meu tempo. O que você vai ter que fazer uma coisa? Ai que me dizer. Sua bela virada. Não vai ser a forma. Você tem que ver a coisa. Olha só nós. Mas é você que está com que está aqui? Você não está com que está aqui? Certo. Você não tem que fazer isso? Não é porque... Não pode sair para mim? Se você quer fazer isso. Você só fica aqui. Não, 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 não. A gente não conhece a gente para sair de Deus e para descercar sur o que face a qualquer dia. A gente tem um lugar que a gente quer ver. Eles ajudarem aí com certas pessoas. Isso fala a gente no mesmo. Eles falam com mais, mas uma pessoa não quer dizer isso. Mas elas não têm um lugar para te fazer isso Eles não têm um lugar para te fazer isso. Os pessoas tinham um lugar para te fazer isso. Nós também falavam que aquilo não estava orando com a gente. Afeci só um tomando no tomo e afei O que fará não? Afei lá no tomo E o que ofo é que tem Há ele lepe ao corpo Meu pai pai é o que é Peter Ngísa A minha sio Rosemary Maze Manassé Só Lepo Kuka O Ben Sertono Minha a tua sista Pina nai titi Eu sei o que Afei lá Afei O leitura e o outro que a gente fala, ou ele ná ou a... que a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. Então, ela faz sua vida, a gente vai ver os nossos alunos. Mas nós não ficamos com amenazos? Eles o que elas recebem. O segundo ponto, é o que eles gostaram. Eles ficaram sem conta de onde eles nos bombamos. Eles têm visto o que estamos aqui. o rádio é awe. Lo que tem aqui é que tem gente que tem. O avô não tem a palavra de seus pais. Também não tem que질 em nossos pais. Passando mindset na lowestavação, que também tem eles dirigentes. Nós conversamos assim, É que é o que quer dizer assim o programa de qualidade E agora vocês trabalham no dia Eu falo que isso faz 3 dias Vamos dizer que é tudo isso Eu falo quão já, eu falo que é isso É que eu falo que ele O que é? Eu falo que ele é né, é que é o que ele vai falar É o que ele vai falar Eu falo que ele não está Ele vai falar que ele não estivesse E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente evolve numa relação com ela e Mas são weis simplesmente Já acabando de fazer esse. Eu gostei. Estou em shirts e Eu aplico sem como Peraíe de Já ficou Eu fiz Mendo Escolizar Lembr desafio Eu Mendo Eh Eu 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 Fico ... . . . . . Mas eu falo que a gente morreria nisso E um pouco que ia ser feitado Então, se venceria aqui Como é que falasse assim Yeah ahahah Eu mentindo foi lá E antes de morreria ao longo do chão Oh eei Tuvei amado ali E eu sei foi ali ali Eu vou fazer tudo por aí Yeah É isso aí Eu vou falar tudo por aí Ah, que é que a gente morrer ei a causa do silêncio meu meu mais o pessoal não tem que trazer é então a galera eu Eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficar com isso. Eu não vou ficar com isso. Eu fui a bailar ele até o Vau. Tomasi Lavatai. Que é Richie Alfa. Esse aqui é o Sefita. E é o Mike Mangele. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele não está aqui. Olha. Ele foi com o filho. Como você viu? Eu estou aqui. Eu sou de Oklahoma. Eu tenho Riki Header. Eu sou de Pida Coordination. Eu sou de Tolva. Eu sou de Tala Fanta. Eu sou de Sidney, Australia. Eu sou de Tala Fanta. Eu estou com isso. Eu sou da vida de Deus. Eu sou de Tala Fanta. Eu sou de Tala Fanta. O que, do que fica? O 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 que fica? Tá-se, tá, então? Cora de dizer que, Deixa a gente chegar lá, Deixa a gente chegar lá, Deixa a gente chegar lá. Só então, Lávamos lá, Lávamos lá, suchas... Ah, tu fazia a pésar lá. vem? Vá, vem, vem! Já vem lápis. Já vem lápis, já vem lápis. Agora, vocês estão tivindo a mátua, ... ... Certo. Eu não sou a minha mãe, eu acho que é para o teu filho Mas eu não sei o quê? É o qual eu vai lá, ela manda o maluco Mas a gente não vai lá, mas a gente não pode nos fazer Mas o irmão, ele falou, tão maluco da minha mãe O cara deles foi o cara que não tinha Mas我們的, nós não seam O 즉, nós temos de fazer um estacionamento e fala que o povo já está fazendo se Eggstr chúng, nós temos de ter mais um estacionamento Então, eles estão no mundo Então, vamos lá Eles estão em.. Alguém é que nós estamos fazendo Lá vez de ir para nós Nós estamos fazendo É uma pessoa que está fazendo Mas vamos voltar para as coisas diferentes. Ressentemente barreira… Quando é um homem que estava no coração de Deus. Quando ele pediu. Quando ele pensou, ele pensou que ele esperava. Mas ele pensava que era um homem que ele pensava que era um homem de Deus ou um homem. Não, 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 não. Amém. 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Feliz Navidad 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 mas o que faz com ação? que faz? a gente não olha como está pra dizer que está na época a gente não fica quando a gente não gosta esse cara está mas um pouco tem que ser de novo não está uma crise eles vão a gente não tinha queimamos que eles desenvolverem não então Diga o brilho Mas depois que não faz o brilho O brilho do trabalho são todos os carros Por que no digno é porque era indiscriminado Era um bom poder E no trono é a família Mas novamente isso foi produzido Um... Clossil Um.. O pior que eu tenho a passar por aqui o melhor eu tenho que fazer isso O meu pessoal não pode fazer isso E agora eu vou fazer isso Eu costumo uma companhia, é isso aqui Olha a companhia indigênha Ela tem uma companhia nenhuma da vida Mas ela está aprendendo Claro que eu tenho um acquisition A vocês são Jesus Eu tenho uma ferra E eles vão fazer isso Eles fazem um trabalho E tudo eles vão fazer isso Eles têm um trabalho Eles falam para a gente e a gente Eles falam para a gente Eles passaram Eles falam para que não o acude um apóstolo Nós temos que, pelo menos de um homem Eles indicam que nós temos Nós temos que olhar para nós Olha isso Os meus olhos desenhou Os olhos observam Nós temos que ter um homem Não, 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 não. quando o perfilho de aqui no Brasil, podemos ver as coisas de todos os fãs com que o companheiro, então eles viram quando com os tipos de stick. Eles viram como se dizem que os tipos de stick e os tipo de stick, como é, os Kingdom. Eles viram como sega quando vocês viram outros diretos. Mas, todos nos livra de hoje. Ano E aí, ele falha que não é conforme a fintura Eu soube que, ele falou que estava em oportunidades de fazer a vida Ele falou que o senhor disse que era um pouco Ele falou que ele falou que ele tava lá Ele didno aquele tipo de sangra Ele falou que era muito mole Ele falou que era esse tipo de sangra Ele falou que era um pouco Eu não quis dizer o que era uma mulher Então, você puxa se porquê com que isso O que você pode imaginar? Você quer que o que você goste de ouvir? Você quer que ele se váplaying Se ele não pensar em um filme Ele não quiser fazer isso São um grupo como ele Ela não paga as pessoas Então, ela possui A descer, ela não tem Eu vou vir para aatura A hora de chegar em um programa Então a pessoa, o homem Porque esses são os funcionários, e são os funcionários... ...são os funcionários é que... ...terem mais uma doença, nós conseguimos reconhecer ele... Por isso, os funcionários têm da companhia. Tem os funcionários que só fizeram sua área, Nos atin烈, nos atin烈, nos atin烈, nos atin烈 e nos atin烈 No, então somos um assurro Nos atin烈 os atin烈 Nath surgiu a partir de nós E nas letras, eles já viraram 80 mil reais O que o país realmente é difícil Nós temos um atin烈 que se sentia com ela O que se sentia com ela Nós temos que nos atin烈 Nós temos um atin烈 A nós temos um atin烈 Nós temos um atin烈 Sou e... Sim Amor de volta não chegam para o kikepua O kikepua, a kikepua Sim Olha o mel não O avô é P4 Soita o que estava Isso aí Ah, isso aí Aí foi o kikemô e foi o kikemô Sim O que saiu é que saiu Olha o que é o que foi Então a gente vai ficar de cobertura O todo é como fazer uma faça A gente vai pegar oья Seu filho Pepe, Nga toa, Fatalhahatú, Sao mal sangue, Pepe, na nevi, Nga toa e a tangita, Fatalhahatú, Malole, Lange mamamal, Suifúmon huía, E a? Fatalhahatú, Foileleitájáhal, E a? Mi fai-fei fa a toanga, E li, fa a ngalo ina? Hum. E li, fa ingofiale ngalbunga, Não, Esse tem um, fa ingofiale, E a ngalbunga, E a teo fa peces, Se ae, Fa ingofialeleleu, E o talbao, E a? Você tem que fazer isso? Não. 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 A fã foi o alfatto é um atalhante. A fã ir a ele é o mauãsau nga a aruenga, Ele sabe. Ele sabe. Ah, eu vou-te a falar. A sã, a fã, o alfatto é um atalhante. Sim. A maritã da lã te fã. Sim. Eu. Eu. Mas, eu não vou deixar o oficial de malo, coa aruenga, falapjonga, companie. Leu mas a minha seme, o que o Samui não vai? Ele vai lá se torna para ela... Você vai lá... Ele vai lá se torna para ela e a uma senhora do Samui. As pessoas chegam lá e Schulam lá, Elas as minhas se torna para ver o Samui não vai? que vocês não estão indo. Eles ainda vão ser que elesLSol. E eles fazem relativamente mais um bom, porque eles vão lá. Eles vão ter por isso. Os professores do Kosovo. Vosso precisamos de fãs, eles mandaram isso? Então, está sempre bem. Eles falam. Eles escutam essa aqui. Eles vão ter essa ideia de fazer isso. Eles vão ter a vida toda! Então, digamos O que vamos lá com os irmãos? O que vamos lá? O que vamos lá? Porque vamos lá para eles, aí vai lá Eles vão lá e vão lá Vai lá e vai lá Aí vai lá para eles, que estão lá Mas nós vamos lá para os irmãos Como eles vão lá Mas eu não vou falar Como eles vão lá E vem lá Como eu tenho lá Nós vamos lá E é o que eles mudaram O que você vai com o algo? É... Aí pé... Pé o... Eu vim com a gente, hein? Putem aí, fa-litoai O que o ele tá lá? Olha só que acabei de... Espanhol, é verdadeira Na, está nao E a tia, Marita,ней que a gente já foi a tia O que ele veio aqui? voltou... do bem de mim quando dissemos a população matamaria eles falaram em Sillä ele fizeram soft 수 que cortes todos como faz golem Ele costa ficar in Been Gone ele tentava ele diz o meu cheiro ele diz o meu igrejo Eu não falo tem que ser mais quando eu falo. E eles eles os dizem. Você não vai se querer fazer. Você quer fazer isso em Sinhali. Se alguém quiser fazer isso. Mas ele responde em Associação. Tem que dizer. Eu não vi nada de prazo se lhe se estava no dia, assim, ele não se deu a raio. Ele não se pede ainda. Ele não se der a raio. Você disse, eu não vi nada de ver nada de uma faio. Eu não vi nada de ver nada. ou quando vai em Colabrô? E o Almele? O Almele é que vai em Colabrô? Vai lá para o que vai em Colabrô? A. O que vai a Almele é? A água é o Almele é? A água é o Almele é? O Almele é? O que vai ao seu? Mas vai lá. O que vai ao Almele é? O que vai ao seu? O que vai ao seu? Aca, aca a muia. O que vai ao seu? Ah. Ele é. Olha o seu almele. Esse é um almele. Falice Laupiri. Kelber. Kelber. MaurícioOLU fornece a pétrata d'Alia e o que é que ele dizia oitra do Scott Calambar? Sou droga a sula de Alia e oitra do Scott Calambar e oitra do Scott Calambar? Eu sou muito jovem e a pétrata do Sinal. Sim? Então eu quero saber se ele faz um grande desafio. Eu trago uma pesquisa e falar um grande desafio. Lua, marim? Lua, vato.. Uh.. O que é isso aí? Eu vamo, vamo, vamo. A gente fala, eu não sou a mãe, a mãe. A mãe que eu não sou a mãe. Que eu venho? Que eu venho. Eu venho a mãe, eu vamo. É um dia que eu vamo. Eu vamo, eu vamo, eu vamo. Por causa da violação geral irei das pessoas Heheheh Oh meu Deus E o eivo você, ele me viu o que falou Mas o quinho, ai, 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 chutou pê caza Mas ele vai então, o que mais? Almena, ele vai lá para cá com um o campo Pois quer um o povo lá, e compra o marco Olha aí Aí o meu amigo Ele, num acordo com o ximê e tal Sale-se, por ali, alá, aometryção e salgando E agora, lembra-se E aqui Ah Então, eu acho que ele não é o que a gente tem um problema. Então, ele não é um problema. Então, ele não tem um problema. Ele não tem um problema. Ele não tem um problema. Bem, eu tenho um problema de ter um problema que eu faço. Ele não tem uma pessoa que está naquela época. E aí quando o povo não conseguiu dizer que não está com ele Um afogado Você não consegue ficar deVENA Não pode ser que você não seja Não pode ser que isso Não pode ser feito Mas no sangue Não se Надe Não dá para se descanso Se não se descanso Se diabos não conseguem Se descanso Aí eu não fiz um antigo. Ex-mai do lefa! Cala loukaba a retua, a tuta. Leite mortile no gula! Ara, que são caras loukónagubas! A arulhe apa-bua amuram. Tuvam feitai, Leite morte no tio o matu gula. Kiki eagle, a lua apa a lua! À da passage a lua! A lua apa a lua! Kofi! Kofi, kase ela! A lua, sai não me a chamar de faça. Leite o tua! Lua me a Lua! O sol tradeu, mas ainda não é? Mas não é deixar o sol, o sol é ficar o sol, mas nem para fazer um sol, mas não é não é mais, mas não é o sol. Fianos que ele deixou para isso, mas não é o sol, não é o sol, mas não é. Mas não é? Não é o sol. Então, até a gente nos chamou, سgue-se no sol, mas não tem nada para dar agora... Para ver um sol, para ver a mal etra, E aí você vai falar que é essa fórica, que é a fórica Mas como ele já faz um mais um arroz Não tem um arroz Então ele tem que fazer uma com a gente, ele tem que fazer isso Se alguém quer que ele não fique Eu digo, a gente tem que mamar Eu não tenho certeza que o que nunca não é É! O que você quer dizer, como o que nunca é marble Ou seja, com certeza, hum Então ele tem que olhar Assim como doutor, o que tem? Então, aquela pessoa tem boo... Ela tem mais de aí. Como se vê, ela tem mais de hoje. Ela tem mais de hoje. Só tem muito tempo para falar dela Assim, se você quiser ir embora, ela tem de mais. Então, por isso, o quê? Não é uma coisa em relação com você. Por isso que eu não sei... Não sei se você vira. Não é o que não é legal ou não vai lá? mas é a government. país para ir lá? Elas empresas e carSMICs. Todos os escutam contínparem. Vamos lá. Vamos tentar com a luta? Sim. Vamos lá? Sim. Por que? Vamos lá? Estamos lhe lutando também. Sim. 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 Quando dá para ver nós, nós vamos lá. Nós vamos lá? Sim. Nós vamos lá. Fazemos a malos. Nós vamos lá. É. É porque nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e quando a gente quer o outro lado, o outro lado, ele é um pouco mais rápido. mas eles vão se apontar. Ou eles não vão se apontar. É um pouco mais rápido. É um pouco mais rápido. ele vai ficar tranquilo. Ele vai ficar tranquilo, mas ele vai ficar tranquilo. Coorcista De lorsque packagedas todas as coisas Mandando agora Contra aça� Socorro Enquanto Não foi jovem. O que você era filho que ia falar logo aqui? Aí foi tua liga no namorado. Claro que você faz inglês e ele quer dizer, a gente tem que fazer isso e ver se não evangelizar. A gente tem que ver isso, apenas nos livrar com isso. Osianos não rios aqui por isso. E não nada, então, a gente foi capaz de fazer isso aqui. Quando o ano estava aqui comigo, eu estava ensinando. Mas agora somente toda mãe website Esta pessoa vê o do ORDO Um men!? Vou ler bem Hoje você começa a fazer Um beijo A cada mãe dá Where es gained Saу ela se financiar uma pessoa pariu Comene um olhada Então é bem Aquele outro Até amanhã! Eu não sei o SUS! Eu vou me pular muito antes. Se você faz o senso, mas minha honra! Eu estou até amanhã, mas você vai ficar comenta, não é. Me manda ao banheiro, mas você não vai ficar com errado! Você. Ta pra pra lá. Eu já me manda para lá. Não, 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 não. Então, entretanto, o povo. Sabe-se de leite? Quem vai? Porque são todos os dois concorretos. Por favor, que assim eles não escrevem. Muito bem. Olha isso aí. Por quê? Aí os dois viverem lá vírus de Redes. Eles têm que receber um tempo. Então, eles têm que ser mais louco. E aí, eles estão com as fãs fãs. Aqui, quando a gente se vê lá, Aí eles ficaram lá fora, Ele ficaram lá fora. dentro dessa mulher, você vai me seguir lá fora, então você vai simpá-la para a luta, e vai ficar com O FIU, não vai entrar na mãe, mas sei lá, nesse marco ela coisa tá da sua çareca filha. Então, o cara vai lá, ela vai te dar de novo no dia. Então, a pessoa vai sair da sua, e vai te dar de novo no dia. Então, ela vai te dar de novo, mas eu te dar de novo no dia na sua vida. Então, ela vai me fazer de novo e me fazer isso aí. os pais daqui são os neveu 15 anos então, eles não estão lá, eles estão lá. Eles foram esteridos, eles foram vicar a vida. Eles foram estersidos, eles foram esteridos lá. Agora eles estão aí todos os anos, eles podem sair de lá. Ele não tinha sido feito nesse nível. Dos pagos. Sim. Você vai ser doendo. Exatamente. Fazendo tudo de tudo. É difícil de fazer isso. Só que o homem tem que virar para mim, seus pais é muito maisました. E assim, os pagos falam assim, lonha deles é a sua família. E assim, a gente chamar de cura, que não é lucertas com todas as minhas e a turistas. Não, não. Calam com todas as mudanças. Não. Todo mundo tem que ser realizado. Com certeza. E a palo também é a pala O leh só lá, e o leh fama ou tui na ea leh Nga aduém a leha leh Sua com sina, e a mese foie o leh Oloh na ofícia Pau a alemê foi ele é Ia, o ano eu tá tou ma não sou no túngo O ano eu tá tou a lalo E a alo eu lavarei lehutal-feimé a ele com sina Onde eu falo talanga? O telefone lá tou, o yei lá tos tu singam of sile E aí, os mais não conseguem vermelhos. Hã. É a... E aí, a mamã do mundo já Wolf. Eles têm isso que fizeram o vôo na frente. Hã? Isso aqui é uma pessoa que sabe quando não quiser. Hã? Essa pessoa é uma pessoa. Aê a... Isso aqui. Isso aqui, eu aproveito que não começou a falarmos. É a... A gente não tinha como uma... A gente não sempre estava lá. É uma pessoa que fez, A gente leva a vontade de ser assim. Esses aqui, meu pai falar, E aí, naquele dia, ele olha lá. em uma social media lata of five yeah my soul is like a win only a warm quacken lairdis para a caga o me a workar sui a sua humana young familiar o poco inga oi falelema temi ah i feel to langa lana ea tattoo da dea lupa baum ea ele to langa lua efe valofilima o leção Mas nós acusamos, mas nós fazemos um policial. Nós nos despedimos, nós fazemos isso, para o outro lado. E eles dizem que nós fazemos isso, e nós vamos nos falando. Nós vamos lá, nós vamos lá fora de uns após, de um corpo para nós. a pessoa como é só nós não dá para fazer uma nova nova que não é só tudo isso sábado de um milha e vai voltar para montanou salmon i frama uau 4 E não é a senhora que o senhor quer dizer que ele saiba. Ele estava então por lá. Ele disse que ele estava chegando. Ele estava chegando a ele. Ele estava chegando a fazer a ele. Ele estava chegando para ele. Ele estava chegando a ele. Daí a ser um cara que ele estava chegando. Um dia a ser uma coisa que fez. Nós nos damos. E é um dia que nós temos. Tchau, tchau 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Eu acho que não é essa a escolha de trouver um livro, mas que soube, eu não vejo um livro que há nada. Eu devo usar a outra pessoa que não tem a sua história, mas não que você não tem mais nada. Aqui tem água que vai dar uma maneira que não tem nada. Eu sempre aprendi uma notícia hoje. Então é isso que você sabe. Será que você quer dizer que você quer dizer a uma violência? A gente tem que dizer que é uma violência. Você quer dizer que está a violência e sempre vai te dizer que é uma violência de violência. E aí? É a verdadeira. E aí? Olha só. E aí? E aí? E aí? E aí? Então, vai para isso, porque antes de irmos lá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? os seus japoneses deles não estivessem para o teatro, a sua vida, a sua família, a sua família, a sua família, o que ela vem e a atua, ela, ela e, por aí, ela se passando. Isso tudo pode ser lançado. Ele se faz isso, e aí, ele vem para estiloso. O que você acha que gosta desse senhor? Ele se possui, a não quer mais! O que você acha que essa pessoa ia ver logo? não há uma equipe. E não há uma equipe exceção. Mas eu vou mais falar a minha equipe. Quando eu perdi a minha equipe, eu dou a minha equipe, não é, você depois das系統 de falar... Nós temos mais uma equipe, por ela se torne em uma equipe. E a minha equipe está falando com a equipe. É uma equipe que está ligada pelo mauro, e-eu mais... A gente do quê? E osado à cabeça e a diferença. Mas se você como? Mais isso aí. Quem é que eu falo? Ou até que isso me falo assim? Mãe é o melhor. Ela não entrou em frente a mim. Pela-me dizer, Tauhoti. A pessoa porque ela dá pra ele. Isso aí eles nós temos um tamanho 몸lara que procuramos. Quando eles pedem uma língua aqui de direto. Isso é o que achamos há também não ensinamos mais. Isso é o que achamos que não ensinamos. Quando eles acham que não pesiamo aquelesíveis Quem pensamos a A gente vai dizer que a gente não vai lá no formato. Ah! Quando ela é com ela... para ela, e essa é o que ela vai lá. E isso é muito bom para ela, mas ela vai no formato. E ela vai no formato. E ela vai fazer o que ela vai lá. A gente vai lá no final. E aí... Então, quando ela vai lá... A gente vai lá no tempo, ela vai lá no final. Essa é a coisa. Aí você já sabe, a água. E aí você já sabe? Sim. Sim. os pais são mais frio do se o fio ali fatala fatua do seu marido e o fio fatala fatua fatala fatua sinala que o caro o sangue e vambem fatala fatua fatala fatua fatala fatua a hawaite fatala fatua fatala fatua Eu me lembro de fazer esses problemas. Eu ... eu até o Senhor. Eu lembro que você faz com as pessoas. Eu olho em quando você vem. Por favor, eu olho isso mesmo. Né? Não é? Eu quero fazer isso. Eu gosto de fazer isso depois da mensagem. Eu quero ver isso que não seja bom para nós. A casa está fazendo para nós comendo para nós? e... já e aí e aí tem que ir lá com o outro e aí a Rolonga e aí e aí aí e aí a Rolonga a Rolonga um kão bora e aí a a a a a a a Não há de como isso, não há de como eles foram, Isaías e a gente que a gente tem que fazer isso. Eles têm um ensino pra conhecer que eles não vão. Como melhor, fazer um feminismo. Uma coisa que você quer dizer, está dizendo que a gente sabe que é um jovem. Quando você gosta, ela fica ao framboa. E a gente mora, então. E a gente morir. E aí... Ah... O fundo, ah, um, astrom TV Uh... Um... 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 E aí, então, tu não lvas, agora eu vou. Eu vou te falar o teatro, o teatro. Aí você pode falar uma cadeira com o E aí 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 Então para justificar isso, como é Assocadores, Como são os depríbosam que não são os capaces Dê o preço de vocês , e pelo menos, E o preço de homens, E o preço da Jewel e com outros, E no preço do preço E o preço da Jewel e com o amor real, E no preço, E no faço nosso sete buscando os animais, Ou seja, Com o preço daή a concluir, Como ele falou, E aí, o que ele não vai tomar na mão e não vai fazer a carne, E aí, eu não vou fazer a usar a carta, Eu vou fazer a carta ao meu filho, E aí, eu vou fazer o que você quer fazer. E aí, eu não vou fazer a carta, Eu não tenho a carta da carta, porque a carta... E aí, eu vou fazer a carta mais. Não, 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 não. A quem você faz, você não sabe. A quem você faz do jeito 17, o o que você faz com o que você faz. É bom que você faz com ela. Se for com ele que você teve. Nós mesmos, nós vamos falar a gente. Então, eu acho que é muito importante. E você não sabe se eu falo, se você gostou de fazer isso quando você gostou. Meu nome é seu nome e meu nome seja meu nome. Sobrando eu não conheço meus nome que você gostou. Se você gostou desse nome, você gostou da sua vontade. Então, a gente te agradece por trás, você gostou da sua parte de fazer isso, e dando no trabalho sobre isso, vocêほra de fazer isso. Você sempre gostou da sua vontade do que você gostou de fazer isso. Então vai colocar aاخ ae, hum. Já vai colocar ae, E agora vai colocar ae, Porque não vai colocar ae, Ae, porque ae você colocou, Que é ae porque quê? Háh. Ou você presta. Ae, se você for fala, Ae ae, ele vai chegar ae, Não vai chegar ae, Ou vamos passar, hum. Ou vamos lá, Ou você vai colocar, Ae, ele vai colocar ae, Ae, ele vai colocar ae. Agora vai, Gaspar com o meu irmão, Ae, ele vai olhar para ae. Como elas passadas, Ae, ela vai fazer, Sim. Aí tu lá fora do topo aí a uma lé can Latia. E aí lá no fim a lua em que a tua família... eles têm o maleaxinho na letra e a eau. O fundo em que eu fiz lá da sua ter. A ver toda a ter... Já a gente fez lá... Já vem com ele ao SPI. Certo ao novo, inclusive... Agora eu vou tirar o salão... O lado a casa com ele, os farão cá com os caros... Fozinhos... Na verdade. Nós estamos fazendo o nosso caminho prazer. Mas nós sabemos que nós vamos no esconderijo formas de agradecer. Nós estamos fazendo o senhor. Nós estamos fazendo o nosso caminho insane. Se não faz nada. Nós estamos fazendo o seu caminho. Nós estamos fazendo o trabalho. Nós estamos vendo o papelzinho para não sair dessa forma. Na hora de ser o por lá vale, mas a manhã do tala e o leitou-tama-lí, ele vai falar sobre o alitá-não todo, ele vai falar sobre o alitá-não todo. Até o final é a sua tarde muito em mim, ele vai falar sobre o alitá. Amém. 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 Amém.